O Sabor não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer Bom, Lupepe, o senhor não vai pagar aluno do banheiro? Ah, esqueci, mas deixa assim, a energia é barata Mas a gente precisa organizar, não Olha aí, tá querendo ensinar o seu nono? Fique sabendo que eu sou muito mais...